Se minha vista alcançasse onde vai meu pensamento E com isso terminasse meu martírio, meu tormento Teria felicidade que tive há tempos atrás Quando em criança eu vivia na linda Minas Gerais Quando em criança eu vivia na linda Minas Gerais Distante da minha terra não posso viver em paz Porque não vejo na terra o clarão que a lua faz Já não ouço as juridinhas cantando nos matagais No lugar onde nasci, querida Minas Gerais Minha alma sertaneja não tem mais tranquilidade Vivendo nessa peleja perdeu sua liberdade Tenho sufrido bastante porque a saudade é demais Não esqueça um só instante, querida Minas Gerais Não esqueça um só instante, querida Minas Gerais Eu já fiz uma promessa que ainda hei de voltar Quero rever bem depressa as coisas lindas de lá Mas a paisagens que lá deixei E igual não vi jamais E alguém que muito amei Me espera em Minas Gerais E alguém que muito amei Me espera em Minas Gerais Mas a paisagens que me deram Amém E alguém que muito amei Me espera em Minas Gerais E alguém que muito amei Obrigado.